Música Aliar a prática esportiva ao reforço na alimentação e nas atividades escolares. Até 2016, mais de 20 mil crianças e adolescentes de todo o país vão participar do programa Forças no Esporte, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. O repórter Leandro Alarcon foi até a cidade goiana de Anápolis para conhecer uma experiência. Base aérea de Anápolis, Goiás, 9 horas da manhã. A turma de cerca de 100 alunos com idade entre 7 e 16 anos já está em forma. Primeira aula do dia, disciplina. Vamos lá. Agora sim, hora de ir para uma das atividades que o programa Forças no Esporte oferece. Uma delas é a natação e um dos mais empolgados é o Diego. Aluno especial, ele recebe atenção extra da professora dentro da piscina. A aula acaba, mas a alegria continua. É bom demais, joga bola, corre, corrida, nada. Aqui também tem futebol para a criançada. A pontaria não é das melhores, mas o que vale é a formação do cidadão. Reduziu em 60% o índice infracionais nos locais que nós trabalhamos, atuamos. Os equipamentos chegam com a ajuda do Ministério do Esporte, que até o ano de 2013 cedeu mais de 22 milhões de reais em material esportivo. Tudo para garantir uma atividade saudável para os alunos. Eles contam que se não estivessem aqui, não teriam o que fazer no bairro onde moram, que fica numa região carente da cidade. Eu gosto daqui, é bom. O Esporte faz minha saúde. Até a nota na escola melhorou. Nós aprendemos muita coisa aqui, então comecei a tirar mais nota boa. Aqui no projeto, os alunos também têm aula de reforço escolar. E todas as atividades que acontecem aqui em Anápolis também são feitas em outras unidades militares espalhadas pelo Brasil. 15 mil alunos são atendidos pelo programa em todo o país. Só que na base aérea de Anápolis são 400 crianças. E olha que tanta atividade física dá uma fome. O programa recebe recursos também do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome para alimentar quem participa do programa. Em seis anos, foram cerca de 22 milhões de reais só para esse fim. O que você mais está gostando aí? Tudo. Você gosta de comer aqui? Gosto. Por quê? Por que que é bom? Por que que é bom?